Eu e Balfran, a gente se conhece desde criança. Eu acredito que a história da gente estava escrita. Até que a morte nos separe. Eu sou louca pela minha mãe e sou meu pai. Eu amo eles. Música Bom, Dalila, mais uma vez a gente está aqui dando um passo para tornar irmão um matrimônio que eu acredito que sempre dizia que já era abençoado por Deus. Nossa união, hoje passamos para o nosso casamento diante de Deus. Música 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 Música